Eu sou Ana Flávia, sou de Sergipe, e irei falar com vocês hoje sobre a temática precarização do trabalho e geração de renda. Convidarei vocês para assistirem três vídeos, um do Movimento das Mangabeiras, do Estado de Sergipe, o projeto É da Nossa Cor, de Santa Catarina, e o programa Cáritas, do Rio de Janeiro. Dentro desse processo da precarização do trabalho que a gente assiste desde 2017, em 2020, devido à pandemia do coronavírus, nós tivemos uma intensificação do número de desemprego. Segundo a pesquisa por amostragem do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em março de 2020, nós tínhamos cerca de 9,8 milhões de brasileiros que estavam desempregados. Em julho deste mesmo ano, o índice aumentou, nós fomos para 12,9 milhões de brasileiros. Sendo que, desses brasileiros, aqueles que conseguiram manter os seus empregos formais, eles tiveram até 70% do seu salário sendo restringido, ou até mesmo eles foram colocados em estado de repouso, ficando em casa, sem perder o seu vínculo, mas também sem receber alguma remuneração. Com esse processo, aqueles que puderam e conseguiram pensar em estratégias para manter uma renda, eles buscaram o empreendedorismo. Com isso, o índice de empreendedores, microempreendedores individuais, aumentou significativamente esse ano, em 2020. Com esse processo da pandemia e com o empreendedorismo, o movimento das mangabeiras aqui do estado de Sergipe, ele precisou adicionar algumas tecnologias para poder escoar os seus produtos que estavam parados. E, dentro do movimento das mangabeiras, essas mulheres, elas refletem um processo de perfil de mulheres brasileiras, são mulheres chefes de família. Então, elas fizeram um site para poder escoar os seus produtos e começaram a vender, trabalhar também. Além da sua loja física, que existe em dois municípios aqui do estado, elas passaram também a trabalhar com a entrega em residência, devido ao processo do coronavírus, e para manter a venda e a segurança, tanto delas, enquanto as catadoras de mangaba, quanto dos seus usuários que estavam comprando esses produtos. O movimento das mangabeiras, para além de uma iniciativa de empreendedorismo dessas mulheres, para manter uma cultura ativa, ele gera a renda, não só para as mulheres que estão envolvidas, mas também acabou produzindo a geração de renda em uma comunidade como um todo, pois fortalece o sentimento de pertencimento dentro daquele território e fez com que as mulheres daquele espaço começassem a reivindicar direitos e a buscar acesso a direitos que promovessem a manutenção dessa cultura nessa localidade. O projeto É da Nossa Cor, de Santa Catarina, ele também trabalha com o fortalecimento de uma cultura, a cultura afrodescendente. Dentro do projeto que trabalha com jovens e adultos, há esse empoderamento, o fortalecimento dessa cultura e há também outros eixos que trabalham, o acesso a direitos e a inserção no mundo do trabalho. Dentro do eixo da inserção do mundo do trabalho, o projeto É da Nossa Cor tem, ele faz uma articulação, uma parceria entre público e privado, de forma a ter acesso a essa documentação que esses jovens precisam para serem inseridos no mundo do trabalho e uma articulação com o privado para que esses jovens sejam contratados e assim tenha acesso a seu primeiro emprego. O projeto Caritas, do Rio de Janeiro, ele também trabalha com acesso a direitos, mas com refugiados da Argentina, Chile e alguns outros países daqui da América Latina. Eles acolhem esses refugiados e fazem com que esses refugiados que, ao deixarem o seu país, eles chegam aqui sem nem saber a língua portuguesa, tenham acesso a oficinas que farão com que eles aprendam a língua portuguesa e possam retirar os documentos necessários para serem empregados aqui, além de dar moradia e alimentação para esses refugiados, de forma a garantir a eles o mínimo necessário para a sua sobrevivência aqui no país. O É da Nossa Cor surgiu em 2014, na comunidade do Paxinho Monserrat, idealizado por Matisse Pinheiro e Giovanna Cimento, após o desabafo de crianças negras retintas, que falaram que se pudessem escolher, seriam louras dos olhos azuis. Falavam nisso sendo que são descendentes de remanescentes de quilombo. Trata-se da segunda comunidade de Florianópolis com maior contingente de população afro. Temos como propósito fomentar formas saudáveis e não violentas de enfrentamento ao racismo, gerando impacto para a equidade social e racial. Agimos a partir de três pilares centrais. Acesso a direitos, empoderamento através da cultura afro-brasileira, oportunidades de desenvolvimento. Nestes seis anos de iniciativa, realizamos atividades como oficinas de canto, dança, percussão, rodas de conversa, cinema afirmativo, apresentações, cortejo com as crianças junto com o bloco Samba Reggae, Corigia e Dê, campanhas como entrega de material escolar, Páscoa Natal. Fizemos parceria com o Centro de Integração de Empresas Escolas, na Indicação de Jovens para o Programa de Aprendizagem. No momento de pandemia, construímos um mapeamento para o levantamento de demandas. Entregamos itens de alimentação, higiene e limpeza em sete comunidades da Grande Florianópolis. Realizamos uma ação de Páscoa, onde foram entregues 205 ovos de chocolate para quatro comunidades de Florianópolis com o apoio das lojas americanas. Prestamos suporte na reconstrução de telhados de 21 casas da comunidade do Montserrat, Pastinho, atingida pelo ciclone Bomba, que passou por Santa Catarina em 30 de junho de 2020. E como forma de trabalho com as crianças e adolescentes, iniciamos as atividades da Biblioteca Afrointerativa, que tem como objetivo socializar e tornar acessível leituras a partir de narrativas construídas por autores negros, de forma itinerante. Colocamos em prática o curso de tecnologia Afrotec, de forma remota, por recomendação da Organização Mundial de Saúde em relação ao novo Covid-19. O Afrotec é um curso de tecnologia da informação para os jovens negros periféricos, com o intuito de apresentar a eles o universo tecnológico, preparando-os para as oportunidades de desenvolvimento profissional e educacional, que envolvem mercado, empreendedorismo e soluções inovadoras. Na implementação desse curso, reconhecemos como dificuldades a quantidade de material para esse grupo, já que apenas um terço do público tinha o material necessário para a aula, computador ou tablet e internet. Com a proposta de resolver essa problemática, construímos videoaulas. Como nem todos têm acesso à internet, temos buscado parcerias para viabilizar esse acesso. Buscamos apoio para podermos ampliar este curso de tecnologia para outras comunidades. Acompanhe as nossas ações nas mídias sociais e contribua com a iniciativa. Essa ação da Afrotec é de suma importância, principalmente em tempos de pandemia, onde as desigualdades sociais e raciais se agravam. Então, este curso irá proporcionar um maior desenvolvimento para as periferias. O impacto da pandemia para os refugiados foi devastador. Não dá para poder fazer geração de renda, porque a maioria perderam o emprego. Quem trabalhava de bico, quem trabalhava como autônomo, perdeu também essas oportunidades de trabalho, porque não pode sair na rua, não pode aglomerar, não tem comprador, não tem pessoa que pode ir e comprar. Aí a situação ficou bem difícil, as pessoas perderam até moradia e foram procurar instituições que apoiam, que ajudam. A Cáritas que apoiam, que ajudam. E aí a Cáritas apoiou e está apoiando ainda muito, muito mais a população na situação do refúgio, que precisa muito. Aí, junto com os parceiros, o Acnu, o Sesc, que apoia muito, também está ajudando muito nesse sentido. Apoiando, ajudando, trazendo o amor, felicidade, trazendo coisa, dinheiro, mantimento, todas essas coisas que as pessoas precisam para sustentar, para se sustentar, para poder viver, para comer, para fazer. E aí eles fazem isso, de poder ajudar, de poder fazer feliz essas famílias que precisam muito, que são vulneráveis, mas passaram a ser muito mais vulneráveis que antes, porque não consigo mais até fazer o menor que podia fazer ontem. Sou Nelly Camacho Barbosa, colombiana, moro no Rio de Janeiro, na Praça Sãs Peña. Sou migrante e refugiada, e trabalho com comida típica colombiana e com artesanato. A pandemia trouxe para nós muitos desafios. Não foi fácil, ficamos parados os primeiros dois meses, e daí a ideia de poder fazer um restaurante online, para poder lucrarnos e continuar nossas vidas. Desse jeito, muitas pessoas conhecidas conseguiram trabalho em esses momentos tão difíceis da pandemia. Nossa experiência este ano com Rio Refugias foi online, então foi uma coisa diferente, mas foi muito boa para a maioria dos refugiados que estavam fazendo parte deste projeto. Eu consegui lucrar muito mais do que já estava lucrando através desse dia que nós tivemos, que a SESC promove, a SESC e a Caritas. Então foi uma experiência boa, e também abriu as portas para nós continuar com nossas redes, com nossos trabalhos através de nosso serviço online. Eu sou Alícia Salvador, sou mulher, preta, extrativista, ativista no movimento das catadoras de mangaba aqui no estado de Sergipe. Atualmente estou como coordenadora do movimento das catadoras de mangaba. Sou Tainara Vidal, tenho 27 anos, sou do povoado Ribuleirinha, em estância, sou catadora de mangaba, ativista social, e hoje sou uma jovem liderança aqui da minha comunidade. As mulheres, nesses tempos de pandemia, se encontram num quadro não muito fácil, pois estamos sem acesso às vendas, sem público para as vendas, porque o nosso público de venda, ele abrange a questão do turismo, nós dependemos dos turistas para vender, estamos nas beiras das estradas vendendo os nossos produtos, e com esses tempos de pandemia, tudo se parou, e por isso as mulheres encontram-se com dificuldade para manter as suas rendas, para suplir as necessidades das suas famílias em casa. Pois muitas das vezes, essas mulheres que estão inseridas no movimento, que são ativistas e participam dessa construção de produção, elas são as chefes de famílias dos seus lares. E por nos encontrarmos nesse momento desagradável de Covid, as mulheres, elas sentem dificuldade em trazer para as suas mesas o pão de cada dia e assim alimentar a sua família. Então, nós vivemos lutando constantemente para nos reinventar e nos inserir nesse quadro político que nós nos encontramos hoje, para a questão da venda, como alcançar o público sem ter contato com ele. Então, assim, nós nos apoiamos com parceiros, criamos um site de venda dos nossos produtos com entrega de deliveries, para poder, assim, escoar o nosso produto e, de certa forma, garantir o mínimo possível para continuarmos sobrevivendo. Sabemos o quanto é difícil sobreviver nessa sociedade, uma sociedade machista que invisibiliza as mulheres, principalmente as mulheres pretas, de periferia, das comunidades tradicionais, mulheres rurais, ribeirinhas, que vivem em um canto buscando uma forma de se inserir nessa sociedade com direitos iguais. O Movimento das Catedoras de Mangaba me formou. Me formou uma jovem empreendedora, uma empreendedora social, uma mulher empoderada, que é dona das suas próprias ideias, dos seus próprios pensamentos, que aprendeu não trabalhar de forma individual, mas sim no coletivo, não pensar só em mim, pensar num todo, no bem de toda a comunidade. Em 2009, recebi um convite para participar de uma roda de conversas com mulheres e falar sobre o movimento das catadoras de mangaba. Na época, com 16 anos, não sabia do que se tratava. Então, fui participar mais por curiosidade. E naquele momento que eu sentei com aquelas mulheres que começaram a falar sobre ser catadora de mangaba, naquele momento eu me reconheci como ser catadora de mangaba, porque desde jovem eu catava mangaba, mas desde criança, na verdade, eu catava mangaba, mas não sabia que eu era uma catadora de mangaba. Hoje eu agradeço tudo ao movimento. O movimento foi uma escola onde nós, mulheres, que somos as próprias professoras, uma que escuta a outra, uma que vai tentando ajustar a ideia da outra. Então, estar em movimento é isso, é pensar não só em mim, é pensar no coletivo, pensar em tudo, é buscar melhorias não só para mim, é buscar melhorias para todas. E assim, hoje eu sou uma jovem que passa a experiência que eu tive para outros jovens, que traz para o movimento jovens que, na época, era eu. Eu trago esses jovens para dentro do movimento. E assim, é tão bom você ver que você, hoje, quando eu fui acolhida no movimento com apenas 16 anos, eu não me senti de forma nenhuma diferente de nenhuma mulher por ter mais idade do que eu. Eu fui tratada da mesma forma. E talvez isso tenha sido muito importante para a minha formação, para quem eu sou hoje. Então, os jovens que a gente traz hoje para o movimento, que a gente resgata, que a gente tenta trazer para o movimento, a gente trata da mesma forma. E o bom é a gente, daqui a uns anos, a gente ouvir jovens, assim como eu, a falar que foi empoderado num certo momento da vida, passou por uma formação no tempo da vida, e está passando, repassando isso para mais outros jovens. Então, porque o movimento também é isso. Podemos observar que as três iniciativas, embora sejam de estados diferentes, regiões diferentes do país, eles trabalham com o mesmo viés, ou seja, eles trabalham com o fortalecimento de uma cultura e o processo de empoderamento para a inserção também nesse mundo do trabalho. Dentro desse processo de fortalecimento dessa cultura, esses indivíduos que fazem parte das ações desses projetos, eles são fortalecidos, e quando eles são fortalecidos, eles acabam fortalecendo também a comunidade, pois acabam buscando estratégias de desenvolvimento para o território ao qual estão inseridos. Além de, com o processo agora da pandemia, eles necessitaram buscar estratégias para manutenção das suas ações, o que nos lembra esse processo do mundo globalizado, onde a gente necessita de articulações e parcerias para que as nossas ações sejam realizadas. Dentro desse processo de fortalecimento dessas parcerias, as oportunidades de acesso a direitos, elas passaram a ser garantidas nos três projetos. Todos os três projetos, mesmo com motivações e públicos distintos, buscam oportunizar uma geração de renda aos seus envolvidos, pois o trabalho possibilita a qualidade de vida e o empoderamento pessoal e cultural, o fortalecimento desses indivíduos dentro da comunidade, que passam a lutar por outros direitos e melhorias. Todas as iniciativas surgiram desses processos de desenvolvimento dentro do seu território. Eles visualizaram uma dificuldade e aproveitaram essa dificuldade, uma forma de empreender e fortalecer esses indivíduos e a sua própria comunidade. Então, todos os três projetos, eles têm também como característica comum o processo de desenvolvimento da comunidade.